Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu carinho, pelo seu acompanhamento, por estar sempre aqui com a gente, né, assistindo os vídeos. Se for a sua primeira vez aqui, fique à vontade, espero que você goste do conteúdo. Galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com o Horizon Forbidden West, caramba, quantos vídeos de Horizon, pois é, caras, está acabando, eu juro para vocês, está acabando, tá? Eu gosto muito da franquia, vocês sabem que desde sempre a gente faz vídeos de Horizon e agora com a DLC, obviamente, não seria diferente, a gente ia entupir o canal de dicas, vídeos e um monte de coisa, né? Galera, nesse vídeo em questão, eu quero mostrar para vocês como resolver um dos enigmas do jogo, tá? Existe um baú, tá? Eu chamo de baú secreto, mas na verdade não é, tá? Mas o que acontece? Eu falo assim porque muita gente não sabe como desbloquear um baú que está trancado em uma área específica do mapa, tá? E durante os vídeos que a gente fez, as lives, eu vi vocês comentando, pedindo para que a gente fizesse um vídeo mostrando como resolver, né, esse puzzle, digamos assim, como abrir esse baú e o que tem lá de secreto e tal, enfim, é o que eu vou mostrar para vocês, tá? A primeira coisa é a localização, então olha só, esse é o mapa da DLC Burning Shores, né, o litoral ardente e tal, e o baú em questão fica bem aqui onde está o meu marcador, beleza? Anotou aí? Pegou? Está bem aqui, tá? Então eu vou lá mostrar para vocês e antes de qualquer coisa também, é importante comentar que muita gente tem feito vídeo sobre essa questão e dizendo, né, que obrigatoriamente você teria que usar esse cara aqui, ó, mas não, tá? Existe um arco, esse arco aqui, a gente já mostrou no vídeo anterior, como pegar o arco de brinquedo da Leila, se você não viu, dá uma olhada, tá, o cardzinho da nossa playlist, eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado e eu mostro como que você pega o arco de brinquedo, que sim, embora pequeno, causa sim um dano, tá? Se você é colecionador, vale a pena você buscar. E muitas pessoas estão dizendo que para fazer, né, esse puzzle que eu vou mostrar para vocês, obrigatoriamente, tem que usar esse arco. Mentira! Não precisa, tá? Eu vou mostrar para vocês que usando qualquer arco do game, você consegue abrir o baú em questão, que eu vou mostrar agora, ó, deixa eu chegar ali, que é ali em cima, nosso asa vai ajudar. Beleza, caímos aqui, deixa eu só dar uma olhada, isso aqui é uma porta também que vai estar fechada, você pode abrir de boa, mas o que a gente está procurando está aqui, ó, esse cara é o baú que ninguém abre, tá vendo aí, ó, esse danado baúzinho, cara. Deixa eu ver se eu até pego uma foto dele aqui bonitinha. Opa, sobe aí, sobe aí, ó, é esse cara aqui, tá? Esse é o baú que ninguém está conseguindo abrir, porque realmente, se você chegar aqui, ó, saca só, está escrito ali bloqueado e aparentemente tem alguma coisa boa ali. O puzzle está aqui, galera, tá vendo aqui, ó, o puzzle está aqui. Você vai ter que fazer uma sequência de tiros bem no centro daqui do, dessas negócios aqui, tá? Para conseguir abrir e eu vou usar outro arco qualquer para mostrar que funciona. O que você tem que prestar atenção é se ele vai fazer um barulho de sino. Se ele fez o barulho de sino, já funcionou, tá? Então a sequência é essa daqui, ó. Primeiro aqui. Depois aqui. Depois aqui. Depois aqui. E agora você volta de novo, mesma coisa. Agora você vem para cá. E aqui. E aqui. Aí toca essa musiquinha do Horizon. Toca toda hora. Toda vez que você fizer isso aqui, vai tocar essa musiquinha, né, pela primeira vez. E tá aqui, mano. O baú tá aberto. Tá aí. O que nós temos nele? Escultura antiga. Lingote de ouro. Mais aqui algum... Algumas bobinas, né? Lodo. É isso, cara. Peguei. Será que tem alguma coisa ali que dá para a gente dar uma olhada? Algum easter egg, algum não sei o quê. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, ao meu ver. Nada demais, né? Tem um negocinho card ali. Mas é isso, tá? Vocês que têm perguntado nos últimos vídeos. Pô, Calil, tem um baú lá que eu não consigo abrir e tal, não sei o quê. Caras, é esse baú. E é assim que você abre, tá? Se por acaso você tiver alguma outra dúvida, tal, que você não tá conseguindo fazer. Meu, comenta aqui nos vídeos. Eu vou estar sempre de olho. E no que eu puder ajudar, eu vou estar fazendo vídeo, tá bom? Então é isso. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.